De um lado nós temos as dorameiras, que amam o seu trabalho, do outro nós temos as queipopeiras, né, que no caso são as arorras, que adoram a sua voz e a sua dança, e no meio de toda essa maluquice, Tchau Unu desce aqui em terras brasileiras, é assim gente, enfim, eu vim falar aqui desse assunto que vem abalando a Dramalandia e as queipopeiras brasileiras aqui, esse assunto vem dominando o Brasil nos últimos dias, Eu quero contar como é que foi esse anúncio da Gig Music Oficial, como é que foi a recepção dessa notícia de que o Tchau Unu vinha para o Brasil, do Mystery Elevator em São Paulo, enfim, da saga dos ingressos, que foi um capítulo à parte de toda essa história, enfim, eu vim falar sobre a vinda do Tchau Unu ao Brasil e de toda a saga de ingressos para conseguir ver este homem ao vivo, é sobre isso esse vídeo, gente. Olá galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl, e hoje vim falar do nosso queridíssimo Tchau Unu, né, que resolveu vir para o Brasil, assim, ah, eu vou para o Brasil, aí ele vem. Como eu já falei até nos vídeos que eu vou deixar aqui nos cards, tá, eu falei num vídeo aqui anteriormente, quando foi lançada essa turnê dele, do Mystery Elevator, do Just One Ten Minute, né, fiquei muito feliz, tanto que eu falei sobre essa turnê aqui no canal, de todas as datas e de todas as cidades, né, países da Ásia que ele estava programado de ir, e quando começou o burburinho de que muito possivelmente o Tchau Unu poderia vir ao Brasil ainda esse ano, fiquei me questionando se isso seria possível ou não, por causa dessas datas fechadas que já estavam acordadas na Ásia, e a gente bem sabe que o Tchau Unu vai no segundo semestre para o exército, e eu fiquei me perguntando de real, assim, em que momento o Tchau Unu teria tempo de vir ao Brasil fazer um show, porque todo show, quando tem, quando é anunciado, gente, tem um tempo para as pessoas se programarem, né, primeiro tem um anúncio de que vai ter o show, aí dá-se um tempo, geralmente ali de 15 dias a um mês, que seja, e aí começam os ingressos, e aí depois que começa a venda dos ingressos, tem mais aí pelo menos uns 3, 4 meses para acontecer o show em si, por isso que eu achei que não fosse dar tempo do anúncio sendo agora, ele vindo, ele vindo para o Brasil, porque ele tem toda essa agenda que já estava fechada na Ásia, e tem o exército, enfim, mas aí arranjaram um espacinho ali na agenda do cara, arrumaram dele fazer o Just One Ten Minutes Mystery Elevator, que é um fan meeting solo, não é do Astro, não é do grupo, não, é só do Tchau Unu, do CD dele solo, álbum solo, que ele lançou há pouco tempo, que se chama Entity, inclusive já fiz vídeo aqui também no canal, vou deixar aqui nos cards, eu reagindo às músicas de todo o álbum do Entity, tá, ele vai cantar todas as músicas do Entity nesse show, tá, eu sei disso porque eu já tenho visto vídeos na internet de como está sendo lá na Ásia esse show, então eu acredito que vai ser mais ou menos a mesma coisa aqui, e eis que, anteontem, há dois dias atrás, falaram assim, gente, vai ter show do Tchau Unu em São Paulo, vai ser no Viva Brasil, Tchau Unu, que é membro do grupo ali sul-coreano Astro, reconhecido por seus doramas, True Beauty, A Good Day To Be A Dog, Wonderful World, já fiz vídeo aqui de True Beauty, das 10 curiosidades de True Beauty, que é Beleza Verdadeira, que é um dorama maravilhoso que tem na Netflix, super recomendo pra vocês, vou deixar aqui nos cards esse vídeo pra vocês verem, quando o A Good Day To Be A Dog estreou também, fiz vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards, falei ali das minhas primeiras impressões do dorama, do que eu estava achando, do quanto estava sendo incrível, e também fiz um vídeo, vou deixar também nos cards também, sobre o Wonderful World, as minhas primeiras impressões desse dorama que ainda está em andamento, um drama que tem sido incrível, o cara é uma máquina de trabalhar, o cara canta, o cara dança, o cara interpreta, o cara faz tudo, e não é à toa que ele coleciona muitos fãs no mundo inteiro, então o que a galera estava se perguntando é, meu Deus, que maluquice, como é que podem anunciar num dia, dois dias depois abrirem já pra ingresso, tipo num fim de mês, onde está todo mundo duro, né, e o show já é agora, dia 1º de junho, às 8 horas da noite, no Vibra São Paulo. Foi aquela comoção, tanto que vocês podem ver aqui, não, não vai dar pra ver, tem mais de 50 curtidas, esse post aqui da Gigi Oficial, da Gigi Mísica Oficial, que junto com o Pixel Ticket, estava vendendo os ingressos e tudo mais. Nesses últimos dois dias surgiram diversas dúvidas, gente, mas a capacidade do Vibra Brasil só é de 7 mil pessoas, não vai dar conta, vocês não têm noção do quanto o Chao Nu é famoso, era pro Chao Nu estar num nível, assim, Allianz Parque, era pro Chao Nu estar num nível Morumbi. Ai, gente, mas que exagero, ele é um artista solo, não é nem a banda, não é nem o grupo, é só ele. Gente, eu não sei se vocês têm noção, mas o Chao Nu, assim, só tirando o BTS e a Blackpink, que a gente sabe que são dois grandes grupos de K-pop, tem milhões de fãs no mundo inteiro, mas assim, tirando esses dois grupos, o Chao Nu está logo abaixo em termos de seguidores do Instagram, em termos de fandom, e ele, assim, ele sozinho, tá? Eu não estou falando nem do Astro, porque o Astro, como um grupo, ele é um grupo famoso, ele é um grupo famoso, obviamente, não tão famoso quanto BTS ou Blackpink, mas é um grupo famoso. Mas o Chao Nu, ele é um capítulo à parte, ele, por si só, por fazer os dramas dele, por fazer as músicas, as OSTs dele, esse álbum solo, inclusive, cara, ele é o visual do grupo, ele é, obviamente, o membro mais famoso do grupo, é ele que arrecada cada vez mais pessoas para conhecer o Astro e tudo mais. Então, por isso que eu falei que ia ser uma verdadeira guerra conseguir os ingressos, porque, de um lado, estão as dorameiras que não consomem a música do Chao Nu, mas que conhecem muito bem o trabalho dele como ator. Do outro lado, tem a galera que curte o Astro, que é a Aroha, que gosta de ver ele dançando, atuando, interpretando, e também cantando, e também fazendo música, e tocando piano, etc. E tem pessoas como eu que curte tudo de o Chao Nu desde 2018. Eu sou muito fã do Chao Nu desde 2018, eu falei em diversas vezes aqui, em diversas oportunidades aqui. Então, assim, eu comprei o ingresso do Mumbin em Sanhá, estou com o ingresso aqui até hoje, Mumbin faleceu, falei de toda essa minha experiência também no vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Foi uma experiência traumática. Saber que o Chao Nu vai estar no Brasil cantando músicas em homenagem ao Mumbin, que isso é o Entity, tá? O Entity, ele é não só um álbum muito pessoal do Chao Nu, com relação a diversas coisas da experiência muito pessoal dele, ele também tem músicas em homenagem ao Mumbin, vai ter com certeza um momento ali do show que ele vai chorar de repente, se emocionar, porque em todos os shows que ele fez do Mystery Elevator até agora, aconteceu isso. É inevitável, ele ainda está em processo de luto, até porque ainda não fez um ano que o Mumbin faleceu, vai fazer agora em abril, um ano, mas assim, ele ainda está em processo de luto, assim como todos os outros membros do Astro. Foi o primeiro aniversário do Astro há pouquíssimo tempo, também fiz vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar aqui nos cards, eles fizeram oito anos de existência, estão muitos anos juntos, é uma longa estrada, juntando mais os anos de Treini, muita estrada. Então, assim, nós temos fãs de muitos anos que assistem os doramas dele há muito tempo, fãs de muitos anos que acompanham o Astro há muito tempo, fãs que queriam ver o Mumbin e o Sanhá, não conseguiram, e agora querem ver Tchau Nhu a qualquer custo, que no caso tudo isso aqui eu estou me englobando, porque eu sou um pouco de cada coisa. Num lugar de sete mil lugares que estava muito óbvio que isso ia dar problema. E, assim, de fato, abriram as inscrições para... A bilheteria abriu a uma hora da tarde e uma e dez já tinha acabado os ingressos. Isso não era, assim, já era uma tragédia anunciada, né? Gente, assim, eu estava lá dando F5, desde meio dia e cinquenta, que nem uma louca, para ver a hora que o troço ia abrir. E, assim, o troço abriu, o site caiu. E eu já fiquei, já me tremendo toda assim, meu Deus, eu não vou conseguir ver Tchau Nhu. Eu já não consegui ver Mumbin, já não consegui ver Sanhá. Sofri tudo o que eu sofri nos últimos meses, como a Roja. Eu acho que toda a Roja vai entender o que eu estou falando. De toda perda, né? A gente já perdeu o Roque, já perdeu o Mumbin. Temos agora, infelizmente, um grupo só de quatro membros, mas, assim, os quatro membros que são, assim, ouro, diamante para nós, preciosos, que estão passando por um momento que eles precisam das Arojas mais do que nunca. E a gente vê aquele sonho se desmoronando na nossa frente, porque o site não dá conta de 100 mil pessoas acessando o site ao mesmo tempo, lutando para conseguir um de 7 mil ingressos disponíveis. Isso sem ter uma certeza se vai ter realmente um show extra no domingo, porque falaram dessa possibilidade de ter um show extra no domingo, mas ainda não é uma coisa certa. Eles falaram que é um discute lá com os coreanos, vamos esperar. Mas, assim, tem muita fã chorando, tem muita fã desesperada. Tem muita gente que, nesse bug do site, chegou a fazer o pixie, o dinheiro saiu da conta da pessoa, mas a pessoa não está com o ingresso. Algumas pessoas passaram no cartão, mas não estão com o ingresso. Ou então, sem querer, passou duas. De tanta pessoa ficar apertando um monte de botão para o site funcionar, acabou comprando dois ingressos ao invés de um. Então, assim, aconteceu de tudo um pouco nessa venda de ingressos. Eu posso dizer que, realmente, você conseguir um ingresso para ver o tchau no no Brasil é quase que um dorama, né? É uma loucura. Eu, sinceramente, espero que eles consigam, de fato, abrir um show extra domingo, porque, infelizmente, eles já explicaram que não tem como mudar de lugar. Já foi acordado com o Vibra São Paulo, gente. O Vibra São Paulo, como vocês podem ver aqui, eles estão participando muito da divulgação do show. Já foi acordado, já foi assinado um contrato, já está em pré-produção um evento. Não tem como mudar o lugar mais. Porque as pessoas estão falando justamente isso. Por que não muda de lugar? Não tem como, gente. É contratual, já está assinado o contrato, não tem como mudar de lugar, não dá. Assim, eu já expliquei aqui outras experiências minhas de coisas que eu tentei comprar e não consegui. Tentei comprar o Famitsing que teve do Bon com o Worth e o Santa, não consegui comprar. Também os ingressos acabaram muito rápido. Não tão rápido quanto o de Tsao Nu, claro que não. Mas também acabaram muito rápido e eu não consegui comprar. Aí teve o cancelamento do Choco Milkshake, que também é um dorama coreano, BL, que eu queria ver o elenco. Só que por falta de quórum, por falta de pessoas que quisessem comprar, foi o oposto do Tsao Nu. Por não ter gente suficiente, não foi possível trazer os meninos. Ou seja, eu já vinha numa onda de frustrações de não conseguir ver os meus artistas asiáticos. Não consegui ver o Mubin Sanha, não consegui ver o Bon e o Worth e o Santa, não consegui ver os meninos do Choco Milkshake. Caralho! Desculpa a expressão, gente, mas assim, é que eu tô foda, entendeu? E ver todas essas fãs se degladiando para conseguir qualquer ingresso que seja, não precisava nem ser o mais perto do palco, podia ser lá no fundão. Eu acho que quem conseguiu comprar lá no fundão está mega feliz. Porque, gente, de 100 mil pessoas lutando durante 10 minutos para conseguir 7 mil ingressos, você conseguir comprar, é quase como você ganhar na Mega Sena. A probabilidade é muito pequena. Os bugs do site, tudo isso vai ser uma super dor de cabeça para os organizadores e para os fãs. Que não conseguiram comprar, enfim, aconteceram diversos problemas ainda na hora da venda. Então, assim, eu acho que antes de trazer um artista, seja lá ele chinês ou coreano ou tailandês, sei lá, qualquer artista asiático que seja, vamos estudar um pouquinho qual é o tamanho do fandom daquele grupo, daquele artista, daquele cantor, daquele modelo, daquele ator, sei lá. Vamos estudar qual é o melhor local, qual é a melhor cidade para recepcionar esse artista? Eu entendo que a maioria dos shows e dos fan-meets e tudo mais seja em São Paulo. Não adianta, acaba sendo uma coisa mais centralizada ali mesmo. Mas eu acho que o Rio de Janeiro deve... Não é só porque eu moro no Rio de Janeiro, não, tá, gente? Mas, assim, tem muita gente no Rio de Janeiro que gosta de K-pop, que gosta de dorama. Então, assim, o Rio de Janeiro ficar de fora de vários desses eventos muito me entristece. Eu não sei se é porque as produtoras desses eventos, elas estão centralizadas em São Paulo mesmo e por isso que elas não fazem nada aqui no Rio, ou se as daqui do Rio não querem arriscar trazer esses grandes nomes por causa da grande estrutura que tem que ter. Eu não sei qual é o lance. Mas eu fico, assim, com o coração na mão dessas arorras. Eu me solidarizo com as arorras que não conseguiram o ingresso, vocês entendem? Eu fico muito triste com isso. Então, só para a gente entender como é que vai ser a distribuição dos setores, né? Essa área verde e roxa aqui, na verdade, não há uma divisão, não há uma divisão, tá? VVIP, VIP Premium, ou seja, pessoas que pagaram de R$ 2.600 a R$ 400, vão estar todas no mesmo lugar. Aí, entre inteiro e meia, tá? Só que há diferenças entre VVIP e VIP Premium. Vou explicar quais são. Tá aqui no post explicando. VVIP tem direito a Hi-Buy Session. O que é Hi-Buy? É o ator dar tchau para você, assim, a alguns metros de distância. Ninguém vai tocar no tchau nu. Ninguém vai tirar foto com o tchau nu. Ninguém vai pegar autógrafo com o tchau nu. Vai ser apenas um tchau de longe. Isso é Hi-Buy. Só para vocês entenderem. Então, muita gente estava perguntando o que era Hi-Buy, né? Vai ter direito a ver passagem de som. O que significa isso? O show vai começar às 8 horas da noite. Aí vai abrir... Eu estou dando exemplo, tá, gente? Porque nada disso ainda foi divulgado. Aí vai abrir lá os portões. Para o VVIP e para o VIP, porque são os únicos setores que têm acesso a passagem de som, lá para mostrar isso, a hora da tarde vão abrir só para essa galera entrar. Para assistir passagem de som. Essa galera vai ter direito a credencial. A entrada antecipada. Só que a entrada do VIP vai ser depois do VVIP. Essa também é uma diferença. postcards personalizados, exclusivo para 15 pessoas aleatórias. Ou seja, nem está garantido de você conseguir a fotocard. Enfim. Vai ter um fotocard exclusivo e ingresso pista-prêmio incluso. Ok. Então, a diferença entre o VVIP e o VIP é muito pequena. Porque é o high buy e a hora de entrar. Que vai ser antes de todo o resto. A galera da pista premium, que vai estar junto, mas vai entrar bem depois, vai entrar próximo do horário do show, não vai ter direito a fotocard, não vai ter direito a nada disso. A credencial, nada disso. É só o show puro e acabou. Por isso que o ingresso seria mais barato. E aí vem os outros setores, que também não têm nenhum benefício, só o ingresso mesmo, que é o prêmio 800-400, pista 500-250, camarote 700-350, plateia 400-200, que são essas faixas aqui lilás, vermelhinha e laranjinha. Eu nunca fui no Viva Brasil, mas o que disseram do Viva Brasil? É um lugar que é pequeno, mas ele é muito bem distribuído, os lugares. Então, dá para ver muito bem o show de qualquer lugar onde você vai sentar. Eu acho que, para quem conseguir o ingresso, mesmo que seja no setor plateia laranja, fiquem tranquilos, porque vai dar para ver o Tchau Nu muito bem. Outra coisa, muita mãe querendo levar a criança, muita mãe querendo levar a adolescente, mãe que é dorameira e gosta do Tchau Nu, e queria levar a filha, que é a Aroha e gosta do Astro, enfim. Vários casos desse tipo, mas que não conseguiram. Assim, só tinha direito a dois ingressos por CPF. Também tem essa questão. E a pessoa que é titular do cartão tinha que estar do lado da outra pessoa, da outra pessoa que foi comprada o ingresso junto. Justamente para evitar cambista, essas coisas. Evitar esse tipo de venda paralela. Então, assim, rolou toda essa comoção das pessoas não conseguirem. Ainda não foi anunciado aqui se vai de fato ter um show extra domingo, mas eu sinceramente espero que isso aconteça. Justamente para mais pessoas terem a chance de ver o Tchau Nu ao vivo. E assim, gente, de coração, não estou querendo desanimar ninguém. Mas vamos já preparar os nossos corações para não haver a possibilidade desse segundo show acontecer. A agenda do Tchau Nu, como eu falei no início do vídeo, está muito lotada. Ele está com muito compromisso. Não sei como é que vai impactar a agenda dele ficar um dia mais no Brasil. Ele tem todo um staff, ele tem toda uma estrutura de show, de palco para montar e desmontar. Não é uma coisa fácil trazer um show desse tamanho para o Brasil. Eu agradeço de coração o esforço de todas as empresas envolvidas em trazer os artistas asiáticos ao Brasil. Eu acho que, de fato, a Ásia já descobriu o Brasil. Já está bem claro isso. A empresa que está trazendo o Tchau Nu é a mesma que trouxe o Bambam há pouco tempo. Então, eles viram essa oportunidade de trazer o Tchau Nu. E trouxeram. Agradeço imensamente, como a Arorra aqui, como o Dorameira, agradeço imensamente pelo esforço. Mas, de coração, falo isso no nome de todas as fãs do Tchau Nu, deveria ter sido um lugar maior para evitar essa maluquice aqui. Essa dor de cabeça que foi... Gente, sem brincadeira, eu fiquei com um pico de pressão. Eu quase tive um troço. Acho que só quem estava comigo é que vai entender o meu nível de estresse na hora. Eu tenho a esperança de que abra o segundo show, mesmo não sendo uma coisa certa. E que fique aqui um alerta para essas produtoras que trazem esses artistas para cá, gente, é o que eu falei. Estudem o tamanho do fandom daquele artista, daquele grupo, daquela banda, o que quer que seja. Vejam qual a melhor cidade para receber esse artista. Qual é a melhor casa de show, a casa de show ideal, o tamanho, sabe? Porque, assim, é uma coisa que eu falo sem exagero, tá? O Tchau Nu lotaria o Allianz Parque tranquilamente ou o Morumbi tranquilamente. Tranquilamente, entendeu? Então, assim, é isso. Eu só fico aqui de coração nessa boa vibração para que abra novamente os ingressos, para que mais pessoas consigam ver o Tchau Nu, mesmo que sejam só mais 7 mil. É pouco, eu sei que é muito pouco, mas é o que nos sobra, é o que nos resta, é a esperança da gente conseguir esse show extra. Então, vou ficar aqui rezando para que isso aconteça, gente, que mais arorras consigam aí, de fato, conseguir ver o nosso ídolo Mor, que se chama Tchau Nu. E, assim, gente, para quem não conseguiu, é todo o meu, assim, eu sou uma pessoa muito empática, né? Tanto que eu sou taxada de chorona aqui no canal, porque eu vivo chorando nos meus vídeos. Então, assim, eu me solidarizo muito com quem não conseguiu ingresso. É tão ruim você ter aquela esperança você ter aquele pico de dopamina, entendeu? No cérebro. Você está a um passo de ver o seu ídolo e você não conseguir. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Como eu falei, estou com o ingresso do mumbinho aqui e não consegui ver o meu ídolo. Não consegui ver o sanrar. Enfim. Bom, gente, então é isso. Eu vou continuar aqui atenta às novidades. Qualquer novidade que tiver sobre esse assunto, eu vou trazer aqui para vocês. E, assim, eu encerro esse vídeo num misto, assim, de felicidade com tristeza, porque, ao mesmo tempo que eu estou muito feliz de verdade, de trazerem o Tchau Nuno para o Brasil, que é algo que eu pensei que fosse inimaginável. É realmente maravilhoso esse feito. Ao mesmo tempo, eu também fico muito triste com as arorras que não vão conseguir, ou as dorameiras que não vão conseguir ver o Tchau Nuno. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um super beijinho e tchau, tchau.